Campeonato Paulista, neste sábado a emoção entra em campo, Corinthians e São Caetano. O Timão conta com Alexandre Pato para conquistar a vitória. O São Caetano vai para cima com o terceiro campeão Rivaldo. E a gente mostra também os principais lances de Guarani e São Paulo. Neste sábado, 4h15 da tarde, ao vivo, Corinthians e São Caetano, direto do Pacaembu.